Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Próximo! Boa tarde! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Mais ou menos! Qual é o problema? Ele! O que que tem? Ele tá me imitando! Ele quem? Ele! Não, mas quem tá imitando quem? Ele! Não eu, ele! Doutor, é simples, esse cara aqui começou a me imitar e nunca mais parou! Esse cara quer dizer então que vocês não se conhecem? Não! E como foi que ele começou a te imitar? Eu tava numa festa, de repente ele se aproximou e começou a me imitar! Mas foi gesto ou fala ou foi tudo junto? Tudo junto! Tudinho? Tudinho! Desculpa! Nome? Luiz! Ah, os dois são Luiz? Não! Nem sei como ele se chama, onde ele mora... Quer dizer... Agora ele tá morando comigo! Mas você já tentou perguntar o nome pra ele? Já! Quer ver? Qual o seu nome? Viu? Ele não responde! Aham! Vou ter que fazer um exame agora em você, um exame rápido em dolor, que usa outra tecnologia, ok? Ok! Bate aqui! Fala, hein? Então quer dizer que ele tá te imitando... Quer dizer que ele tá te imitando então! Isso! E ele faz espelhado ou ele faz igualzinho? Às vezes ele faz espelhado, às vezes ele faz igualzinho! Entendi. Bom, isso é um caso claro de hemitose, né? E isso é grave, doutor? Depende, tem dois tipos de hemitose, a hemitose simples e a hemitose múltipla. A múltipla tem um poder de epidemia devastador, mas é extremamente rara! Tem como saber a diferença? Olha, as duas são super parecidas, mas da hemitose múltipla eu só ouvi falar de um caso no Japão que... Doutor, o que houve? Eu acho que isso é um caso de hemitose múltipla! Oh meu Deus, doutor, e agora? Calma, rapaz, você precisa ficar calmo! Eu sei, doutor, mas o senhor disse que isso pode se tornar uma epidemia! Eu sei o que eu disse! Então, doutor, ele está começando a te imitar! Mas ainda podemos deter isso! Não chegou no estágio avançado! E como é o estágio avançado? O parasita se multiplica e já não sabemos mais quem está imitando quem! Não estou entendendo, doutor! Mas você é um idiota! Quanto tempo você está com ele? Um, cinco dias! Cinco dias! E por que não veio antes? Ah, eu tinha que respeitar o prazo de carência! Tchau, meu Deus! Tchau, meu Deus! Tchau, meu Deus! Tchau, meu Deus! Tenho nome 005 young there atu... Tchau, eu acho que wheelieades! Vejam beweân! Tchau, meu Deus! Tchau, meu Deus! Tchau, meu Deus... Tchau, meu Deus! Tchau, minha Deus! Tchau, meu Deus! Tchau, meu Deus! Manjuba! Fecha a janela! Rápido, fecha a janela! Isso vai espalhar por todo o planeta! Fecha a janela! Eu mesmo fecho! Ah, meu Deus! Ainda são poucos... Ainda são poucos... Ele está aumentando... Eu queria salmão, por favor. Mão, salmão! Atirem pedras, rochas!